Bolsonaro perdeu no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas por causa dos isentões, exatamente. E eu vejo esse bando de filho da puta aí no chat, aqui na minha live e em outros lugares, falando que o Bolsonaro perdeu por causa do Nordeste. O Norte e o Nordeste são ruins. Enquanto, na verdade, factualmente, no Norte e no Nordeste, o Bolsonaro teve mais votos em 2022 do que teve em 2018. Isso vocês podem olhar, resultados, eleições, número de votos. Bolsonaro teve mais votos no Norte e no Nordeste em 2022 do que teve em 2018. Portanto, a culpa foi de quem? Foi dos outros estados onde ele teve menos. Quais estados que o Bolsonaro teve menos votos em relação a 2018? Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Portanto, vocês são um bando de filho da puta. Você fica falando, a culpa é do Nordeste, a culpa é de quem vive, de Bolsa Família. Não, o Bolsonaro ganhou no Rio de Janeiro com 56%, sim, beleza, mas a proporção foi menos do que em 2018. A quantidade de votos foi menos do que em 2018. Foram no papinho do MBL, foram no papinho da isentosfera, e levaram o Brasil para a latrina absoluta. Vocês vão ver ano que vem, vocês vão ver ano que vem quando trocar o presidente do Banco Central. Ano que vem quando trocar o presidente do Banco Central, irmãos. Pensa no Lula, pensa naquele seriado Casa de Papel. Vai ser o Lula, vai entrar a quadrilha dele inteira lá, vai entrar a quadrilha inteira dele lá. Vão ligar as impressoras, acendendo aqui o charuto do Fidel Castro, acendeu o charuto do Fidel Castro com nota de 100, nota de 200 reais. Já vão fazer a nota de 500 para economizar papel e fazer mais inflação. Irmãos, 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 levantem as mãos para o céu e rezem. Rezem todos os dias para que ano que vem, na metade do ano que vem, quando tiverem que colocar o novo presidente do Banco Central... Ah, André, mas o Banco Central é uma instituição independente, André. O presidente não tem como botar quem ele quiser. É mesmo, irmão, é? É mesmo. Ah, não tem como, pô. Se tu pensa isso, tu é um arrombado, irmão. Se tu pensa isso, se tu pensa assim, vou te dar a real mesmo. Eu acho que teus pais são primos. Vou te dar bem a real mesmo. Eu acho que tu vem de uma relação consanguínea. Tá ligado? Que tu também... Tá meio esquisito? Não consegue pensar direito, né? Fala as coisas e o cara fica dando bug na cabeça. Entendeu? Porque se o cara consegue botar o seu advogado pessoal como ministro do STF, tu acha que ele não consegue botar o presidente do Banco do Brasil quem ele quiser, irmão? É capaz de botar a Dilma. É capaz de botar a Dilma. A Dilma está fazendo um ótimo trabalho no BRICS, mas agora a gente vai ter que botar ela para outro cargo. Vou botar ela para onde? Presidente do Banco Central. Esses filhos da puta... Cara, aí vocês vão ver. Aí vocês vão ver o que é impressão de moeda. Aí o processo de argentinização do Brasil vai ser oito meses. De seis a oito meses. Então rezem. Rezem pelo impeachment. Rezem para cair um avião aí. Rezem para... Rezem aí, galera. Porque se colocarem alguém, botar o amiguinho do cara lá como presidente do Banco Central, aí não, baixa a taxa de juros. Quanto você quer? Dois por cento? Bota dois por cento. A inflação explode, não sei o que lá. Imprime dinheiro. Aí já a construtora... Uuuuh! Empresta mais dinheiro com juros zero para a JBS. Bota lá, entendeu? E vamos embora. Eu só quero é ser feliz. Vender tudo que eu tenho e fugir desse país. É.